Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer ao Bank por ter me ajudado aí com a minha montaiga, editar ela, ele edita demais. Então, eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, quem puder dar uma passada lá, eu agradeço demais, beleza? Se não fosse por ele, ele nem ia ter saído a montaiga agora, então, é, manda um salve lá pra ele. Vai, 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 mais um, mais um. Nossa, o Psycox, o cara que é mais forte. Nossa, véi. Nossa Deus do Céu E se eu vou matar 44, não? Ah, o Zalem Não pode falar Nunca falei, eu não pode falar Que isso, pão? Que medo da ser Ela parece, ela parece Embote, embote Agora se mete um Nossa, totalmente amaldiçoado Baguinho, meu Deus do céu Metido, não sei onde Nossa, fala! Ó O cara que falou que ia usar o Snap Tá usando o Snap no poder Ah, olha isso Especialista obtido Tô olhando Vai E pra mim Vai 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 Uh Mano, japonês Vai Esses caras tão muito engraçados, mano Isso anda aonde? Que sotaque é esse, cara? Sotaque diferente, mano Só deu empate Nossa O cara usando o Hacker ainda empatou ainda O menino aí do nome coreano, asiático Jogador de Free Fire do carai A Hacker ainda perde Olha Eu vou denunciar É, esse youtuber também é um hacker Tá denunciado aí, ó Longe disso Só assim pra jogar, né? Ele é muito inútil Tem que ser hacker, né? É verdade, é É verdade, é Nossa Nossa O cara veio pulando, velho Meu Deus Pô, velho É pegar um Quad Red de bolo Mano, esses lob do cão Vai långuizando Não sei Vaza 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 Iza Vaza 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 Tem que tocar a faquinha, senão não dá não. Caraca, meu Deus, mano. Você tava vendo, né? Tava. Ele, ah, só calar. Meu pai, eu não tenho cachorro. Foda. Vou levar minha vó no Mai Tai. Hã? O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tu falou? Não, não sei. A minha vó chegou com ela agora. Não, não, não. Vou levar minha vó no Mai Tai. É, o cara tá dentro do helicóptero. Vai, mano. Vai, mais um. Vai, mais um. Vai, mais um. Esse sniper tá... Meu... Cara, esse sniper tá muito... Eu não diria forte, porque ela tá dando uns hitmarkers muito aleatórias. Mas... Nossa, ela tá muito gostosa de jogar. Ainda mais pra eu, que joguei de AX o ano todo, mó lenta. Poder dar uns tiros em sequência, assim. Ainda mais um mob desses, os caras tentando jogar de sniper. Meu Deus. Mentira, velho. Caralho. Meu gato. O gato cagou no teu colo? Não. Caralho. Aí é brabo. É que coitado. A gente tá em alandre. Ah, derrite no bosque Ender. Colátero, velho. Meu Deus. Falando, o gato fez cocô. Não acredito que a minha sogra me matou. Ai, velho. Eu sou assim. Mano. Que droga. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, mano. O cara fez so rápido na viadinha. Isso é louco. Eu não tenho essa habilidade, mano. Tudo bem. É que você fica tanto pensando que não solta. É que a vez que tu solta a música, eu não entendo. Nossa. Olha a hit que eu dou, mano. Ai, ai. Sua só. Ai, meu Deus. Mano. Por que tinha três caras deitados ali? Alguém me responde. Foi quando eles me viram. Foi o triple e eles deitaram. O pai tá voltando. O pai tá onde? Eu bato. Tudo bem, mano? Ah, mano. Eu sou azit, cara. Você acha que o seu som é bom? Olha. Sente a pressão, né? O cara me desconcentra, mano. Meu Deus. Ai, ai. Acertando um tiro da hora ali, os caras começam com umas dessas, mano. Do nada, tá ligado? Membro do canal. Eu deixei dois reais, baratinho. Você ganha o emblema de Prestigio Master do Black Ops 2, depois de um mês de sub. No primeiro, você fica com o Prestigio do Code 4. E você pode usar esses emotes nos comentários aqui no canal mesmo. É bem da hora essa parada. Sempre que abro um espaço pra adicionar um emote novo, eu coloco algum bem da hora aí, pra vocês poderem usar e se destacar aí nos comentários. Eu achei lindo top, mano. Eu achei 보�ана. Entretiando. E aí Legenda por Sônia Ruberti